É pra ver, a vista aí branco aí no asfalto é tudo gelo, hein? Só gelo! Vai mirando aí! Aí vai um carrinho aí! Estamos aqui, ó, caminho de casa aí, pista toda cheia de gelo! Meia-noite, 13 minutos, temperatura local, menos 9 graus! Tá ali, ó, menos 9, menos 9 graus, hein? Menos 10, menos 10, menos 11, menos 11, menos 12 graus agora aí! Vai documentando aí, menos 13 graus! E veja a situação do asfalto aí, ó! Vou mudar pro lado de cá, porque daqui a gente patina mesmo! Vai vindo aí! Vamos procurando aqui, aqui tá limpo! Agora aqui pra onde eu vou agora, sente só a situação aí, ó! Isso daqui é a mesma coisa de pisar na casca da batata, da banana, né? Vem com nós, vem com nós, hein? Meia-noite, 13 minutos, temperatura local agora é 11 graus! Direcionado ao menos, menos 11 graus, hein? Agora tá subindo, da medida que a gente vai subindo aí, ó! E aí, meia-noite, 14, da medida que a gente vai subindo, vai baixando! E aí tá aí o asfalto aí, ó! Congelado, congelado! Aí a gente faz isso daqui! Vamos pro outro lado ali, né? Que aí não resfria a sapatilha da bailarina! Tem que fazer como um fio da sinta, ó! Obrigado.